Ana, essa é a justiça que você queria? E o Arthur daqui? Foi você, Ana? Foi você? Óbvio que não, Arthur. Quem que foi, Ana? É isso que nós vamos saber agora. Você no dia não me pediu, você pediu justiça, Ana. Você pediu justiça? Eu continuo pedindo. E posso pedir. Por que a polícia chegou até você, então? Óbvio que não, Arthur. Ele vai exigir. 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 Você mandou matar ou não? Não, não, não. Não, não. Nada do diabo. Eu lembro que eu falei pra você. Você agora falou com uma pedra nisso. Você disse que não. Por que você não falou aqui, Ana? Não, não. Porque ela acabou, gente. Eu não sei o que dizer. Não, acabou. Não, acabou. Não, acabou. Não, coloca uma pedra. Porque ela acabou. Você sabe, Rita. Então, Ana. Como que você não sente, Ana? A pessoa me matou ou falou que você me mandou. Eu não sei nem quem que foi, Arthur. É. Eu não vi quem que foi. Pode botar ela lá pra dentro. Ana. Então, quem é Cristo aí na presença. Maisveю você não sente. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou pegar tudo. Eu não sei. Eu vou pegar tudo.